Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de vídeo, The Longest Night, a noite mais escura. E... eu posso dar TP, né? Eu esqueci, né? Eu esqueci, né? Eu esqueci disso. Eu posso dar TP. No último vídeo nós entramos na mina. E... é isso aí. Transporta-se a propriedade e volta à estrada da coruja visitada. Isso aqui... eu vou fazer o seguinte. Vamos vender. Vamos vender primeiro coisas inúteis. Pode ser vendido. Pode ser vendido? Não. Ah, interessante. Pode ser vendido. Pode ser vendido. Não. Aquilo é uma arma. É melhor nós irmos por... por filtros. Cuba de nível pode usar, uma flecha mais cara. Pena de coruja, loucura de almo crescendo vendido, né? Uma mão sobre as vidas na chão, envolve os irmãos de sua frente, treinando lentamente sua força vital. É... acho... eu... eu acho... E nós podemos vender algumas... algumas coisas aqui. Só... algumas arminhas aqui, né? Que tem iguais, iguais. Não vou vender... eu vou vender meu... 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 minha capa de toranja. Nós temos dois desses anéis. Então, meu amigo. Tchau. Esse anel aqui... Então, mas ele vale três mil, né? Oh, vendi sem querer... eu não queria, gente. Eu não queria vender. Agora vamos comprar algumas coisas. Custa quinze. Quantos eu posso comprar? Ah... Tá bom. Explosivo, lâmina, bomba, agulha... Fica de vinagre. Eu vou salvar. Agora nós vamos teleportar para a forja. Eu quero aumentar o nível dessa espada. Olha a forja. Aqui é a forja? Eu não quero falar com você. Você não me oferece nada. Sem pechinchas. Forjar. Sim. Ha, ha, ha. Mais sete. Mais seis, na verdade, né? Essa aqui... Dá um link. Vamos lá. Eu gosto de fazer. Beleza. Pronto. Essa aqui ela aumentava mais dez. Agora ela aumenta o dobro do dano, cara. Eita bexiga. Ela aumenta o dobro. O dobro do dano. Queda de item mais vinte. Acho que eu vou... Não, eu quero encantar agora. Pera aí. Eu sou uma pessoa muito encantadora. Quero encantar. Quero encantar. Opa. 1 de vida máximo. Adicionar 0. 1 de vida máximo do inimigo como dano adicional. Aplique efeito de sangramento. Ah, mas é claro, né? Ha. Opa. Aplique efeito de sangramento é bem melhor. Agora eu vou forjar a minha armadura. Apesar que esse aqui é interessante, né? Mas eu vou forjar ela aqui. Defesa mais cinco. Agora mais seis. Ó, ó, ó. Tá brilhando, cara. Virou uma espada gamer. Lá. Salvei aqui. Teleporta. Ah, filhão. Agora eu quero ver. Local da mina ou túnel da mina? Eu acho que é túnel da mina, né? Ah, Fox. Mas você está gostando do Irons para... Olha, eu gostei desse jogo aqui. Eu acho que... Sinceramente, nós podemos fazer um new game mais. Não sei, não sei, não sei. Vamos ver. Quero ver meu dano. Quero ver meu dano. Eu sabia que era uma armadilha. Três hits. Três hits. Não eram só três hits, tá? O interruptor está quebrado. Ok. Pera aí. Ah, nós vamos abrir um atalho ali. Não tem barulhos muito convidativos aqui. Tá tudo bem aí, Fera? Você tem o temperamento um pouco... Falei. Então, beleza. Certo? É, ainda não estou gostando desse barulho. E ele está vindo daqui de cima, 1, 2, 3, 2 índices, nossa espada ficou muito bom, arco longo de Crestal, aumenta o dano, dano equilíbrio, dano para o golpe, gostei, gostei, eu estou gostando bastante do jogo, sinceramente, é que assim, de novo, eu não sou muito fã de Souls-like, porém, como eu havia dito, o Salt In Sanctuary, eu achei da hora, eu achei da hora, vou pôr esse efeito negativo de exaustão no ataque. Hum, vamos fazer o seguinte, é que agora nós temos um dano legal, eita, perdão, na espada, ué, por que que eu não posso? Ah tá, não, ué, ah, eu sou o botão de ataque pesado, eu faço o terceiro ataque normal no ar. Começa o ataque enquanto desvia, o golpe desvia, ah, não estou afim de ler, não estou afim de ler, é, não, ó, agora só, nós temos dois ataques no ar, esse aqui provavelmente vai dar lá em cima na, opa, esse aí não é vermelhinho, né? Ele tá sangrando, ele tá sangrando? Dropou, machado de sangue fervente, eu falei, eu falei, roda de carrinho limão, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, falei que ele dropava alguma coisa? Pode ser vendido, vale 100, uau, grande porcaria. Então, e o machadão, machadão? Aumenta saúde, custo de estamina, mais 10, dano a equilíbrio, é, ele é uma heavy weapon, né? Ué? Não, não gosto, não gosto, prefiro armas rápidas. Não! Olá! Oh! Não pode ser aberto a destilado, ok. Mas eu posso vir pra cá, né? Pequena pedra brilhante. Beleza? Ali é a coruja, que é o C4, certo? Aí aqui dá pra ir pra cima e ainda tem mais parte pra baixo. Não! Tá. Antes de ir pro elevador, vamos voltar aqui, em cima, e abrir aquela porta. Claro, claro. Então, assim, nós, aqui na mina, nós temos dois lugares pra ir, né? Aqui, nessa porta onde nós estamos, e aqui em cima, onde nós não conseguimos pular. Claro que nós temos, na verdade, mais lugares pra ir, né? Mas, enfim, vocês entendem. Deixa eu chamar o elevador. Não! Não! Essa cabeça de lobo é muito feia, cara. Mano do céu! Não! 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 Não, 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 não! Pera! Pera, 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 pera. Cara, isso é muito Hollow Knight. Pera. Eu preciso cair aqui rapidamente. Espera. Agora. Dropa isso. Pera, pera. Não, 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 não. Eu não queria vir pra aqui agora. Ah, claro. É, eu cito muito, mas ir pra ali é meio complicado, você não acha, não? Chapéu vermelho. Será que é melhor que a nossa cabeça de lobo? Resistência a fogo. Ih! Se tem item de resistência a fogo, meu amigo. É, sabe isso aqui, ó? Por exemplo. Eu tô... A gente tá aqui em cima. Aí eu aperto pra baixo, ela agacha e a gente consegue olhar embaixo porque a câmera baixa, né? Eu te juro. Eu acho que vocês também fazem isso. Tipo, como... É, você levanta assim pra olhar pra baixo, sabe? Como se o monitor fosse 3D. Eu acho que já deveríamos ter essa tecnologia hoje em dia. Dependendo do ângulo de onde você olha, o jogo muda ali. Agora. Agora. Tá, então não tem nada ali. Então não tem nada aqui. Pera. Então não tem nada aqui. Não, eu acho que é o próximo. São dois livres, né? Isso mesmo. Aí, aqui. Agora. Não! Abaixa, filha. Minha filha. Minha filha. Eu não tô... Eu não quero sair. Calma, essa janeta do incipiente. É tipo quando você vai virar o carro num jogo de corrida. Aí você vira também pra esquerda ou pra direita, sabe? Você tem que sentir o jogo, cara. Ah, vamos abrir um atalho. Menos mal. Pode não parecer, mas é um atalho, tá? Calma aí. Calma. Não temos mais coisa pra baixo, né? Opa! Espera. Ah, ah, ah! Um, 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 um. Não, não. Se esse lugar fosse mais aberto, era chefe. Onde está a coruja? Está no C4. Nós podemos ir por cima, descer aqui. O chefe tá aqui. O chefe tá aqui, ah, o chefe tá aqui embaixo. Ali tem um pequeno monstrinho. Vem. Não é porque você tá nervoso. Você tem que atacar os outros, tá? Esse anel, ele não... Nós ainda não pegamos ele. O que ele faz. E saúde, estamina, besteira. Assim, não estou falando que seis de estamina e seis de vida não ajudam em nada. Mas, se você julgar por porcentagem... Tanto faz, sinceramente. Tá. Tem uma parte ali... Não, na verdade... É, nós temos que... Nós temos que voltar. Não tem problema. Não tem problema. Vamos continuar pra cá. E esse aqui, nós vamos pra onde? Aqui. Dá pra descer. Ó, você vai morrer aí, fera. Não. Deixa eu procurar. Mingura. Olha, eu acho que era pra vir pra cá mesmo, hein? Esse aqui é difícil. Você simplesmente precisa fazer um timing e ir com paciência. Só isso. Aí vai começar lá embaixo antes da gente terminar a escapa, né? Opa, opa, opa. Esse é novo. Ou não. Ah, tá. Da onde ele surgiu? Ah, mas por que que você tá voltando? Porque tem uma parte ali pra cima... E ela não dá volta. Que nós deveríamos ter ido por cima. Ali. Tem que explorar, né? Morreu. Ah, é noob, né? Bras incandescente. Beleza. Provavelmente adicionar dano de fogo a our weapon. Agora, da onde aquele velhinho veio, eu não sabia não. Da onde aquele velhinho veio, eu não vi. Só continuar. Vamos lá. Geralmente, quando você tá na metade da escada, dependendo do timing, o último, ele já começa. Geralmente, eu falo porque isso... Gente, eu... Parece que é o chefe. Mas eu não acho que seja o chefe, porque o save tá longe. Então, assim, você teria que vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Passar tudo isso. A não ser que você libere o lugar pela direita. Mas, se ele permite... Dois. Não. Não! Ah, que susto. Calma aí, velho. Ah, só cai. Ah, ele dropa duas. Ele dropa duas. Talentos. Bloquei, nossa. Aconselho de balcão. Nossa. O ataque rapidamente. O ataque rapidamente. Evitar a invasão. Curta o ataque. Pessoa no botão de ataque pesado quando estiver no chão. Eu não tô achando isso aqui. Eu não tô achando isso aqui. É lindo. É, sabe? É, tá bom, vai. Um, dois, três, quatro... Não, eu não tenho como. Ele fala... Aqui era pra ter um chefe. Chave da mina. Ou seja, aquela porta lá ou uma porta aqui. Mas eu acho que é aquela porta ali. Brase incandescente novamente. Opa! É, olha que legal. Eu acho que dá pra... Eu não tentei, mas acho que dá pra encantar a armadura, né? Pra dar resistência a fogo e tal. Ah, maneiro. Ah, olha ali, ó. Tá mostrando. Aqui, ó. Ali na parede já tá mostrando. Ou seja, ali embaixo é o chefe. Óbvio. Óbvio que é o chefe, né? Óbvio. Então. Aí, aqui, tem alguma coisa que nós dois exploramos. É, eu pulei, né? Tudo bem. Deu, não? Ótimo. Ah, tá. Aqui embaixo deve ter aqueles bichinhos lá com as lâminas nos braços. Aqui é pra cortar caminho. Agora eu vi o senhorzinho ali, ó. Ah, você é forte, né? É, mas é muito forte. A manchada de sangue. Peraí, tem uma coisa aqui. Tem uma coisa ali, ó. Não! Ah! Tá, o que que a gente vai fazer agora? Agora que nós liberamos o atalho. Nós vamos salvar. É, só... Eu vou pausar, mas já vou... Eu vou pausar não. Vou botar já volta. Beleza, volta aí. Ah, filha. Olha o chefe. Eu salvei, eu salvei, eu salvei. Eu salvei, né? Eu salvei. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem aqui. Mais poção de curas. Pera. Bom, nós sabemos que pra lá é o chefe, né? Ouro. Quatrocentos de ouro. Nossa, grande coisa. Ninguém sabe que aqui tem os bichinhos da mina, né? Não vai, você não vai. Você não vai fazer nada. Ah, meu Deus. Ah, então ele tem um tempo. Tá. Placa de pedra antiga. Pode ser usada para decorar seu... Ah, não. Agora a GG. Nossa, meu Deus do céu. Que item útil, cara? Nossa. Ah, mas você não gosta de decoração? É uma coisa a mais, ó. Ah. É, só o ventinho. Ok, voltamos. Então, é... Tem outro caminho para ir ali, tá? Eu sei que nós vimos por onde era o chefe e tal, mas... Vamos lá, né? É isso mesmo. Vai lá para a direita, depois vem para a esquerda e é o chefe. Ou seja, nós podemos explorar a direita, correto? Correto, podemos explorar direito. Então, a gente vai subir. Então, nós iremos subir. Beleza, Crocoff. Bem-vindo novamente. Pessoal, quem quiser curtir o vídeo, inscrever no canal, fique à vontade. Live todos os dias na Twitch. Campeonatos de terça a sexta. Ah, ó. X-Bliven, Net to Work. Morreu. Acho que... Não! Ah! Pedra triangular brilhante. Não vou nem responder isso aí. A cada três palavras erradas, eu vou falar para ele te dar o banimento de 600 segundos. Essa é a sua segunda, se prepara. Opa! Isso é tão horrível, você está seguro agora? Que... Não! Ruim, ruim, muito ruim. Ah, eu te salvei, você está achando ruim? Foi piada, pô. Não estou nem aí. Foi piada também, pô. Só que a piada valei na verdade, entendeu? Opa, opa, opa. C5, C5. Caramba, ele ainda me deu um outro save aqui. Vai, pessoal, vamos lá. Tentar de prima, hein? De primeira. Ah, nossa! Será que é chefe? Eita! Ah, sério? Com plataforma aí de fogo ainda? Eu já vou arriscar o primeiro hit aqui. Eu não quero arriscar mais, não. Estou de boa. Ok. Aí ele vai lançar para a dire... Tá. É, bullet hell, né? Agora na direita. Não! Não! Ah, se eu soubesse, né, fera? Não, ah, não, 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 não. Ricochete, não. Ricochete, não, não. Ricochete é babaquise. Você sabe que ricochete é babaquise. Você sabe disso? Morrei. Não! Não! Aqui ele vai para esse lado agora. Calma. Não é difícil. Eu sei que não é difícil. Calma. Correu. Easy, easy, easy. Você toma hit. Easy, easy, easy. Fácil, fácil. Muito fácil, muito fácil. Ganhei, GG. Ganhei muito fácil, easy. Não! Aí eu morro. Easy, easy. Olha, se eu entrar no mapa, ele reseta. Tem mais alguém aqui para resgatar. Claro que tem. Nordel. Lamento o acidente na mina. Por que você está aqui? Você precisa de alguma ajuda? Nem um pouco, mas há um suspeito lá em cima. À esquerda. Talvez você possa dar uma olhada para mim. Ah! Gente, tem um item. Depois de um chefe, que é uma bola de fogo. Adivinha o que ele pode fazer? Quebrar as barreiras de fogo. Ou vermelhas, no caso. Claro que eu poderia ter recuperado sozinho, mas você não está satisfeito em mostrar as suas habilidades? De certa forma, eu vou embora agora. O dano que eu tomei ali no começo, para a sua informação, minha cara pessoa que não passa de português corretamente, foi para a análise de mim. Ué? Hum. Hum. Então, talvez tenhamos que vir aqui para baixo. O que eu falei para vocês? Claro, né? Meu Deus do céu. Eu perdi ali em cima. Não. Ah, é para voltar, né? É, é para voltar. Então, beleza. Menos mal. É. Mas, assim... É... Eu preciso pegar aquilo. Se você não se importa... Não tem como. Não tem como. Por enquanto, não tem como. Eu nem vi esse inimigo aqui. Provavelmente tem que seguir mesmo, tá, gente? Até nós pegarmos alguma coisa que irá nos permitir pegar aquilo lá. Acaba mais não, é? Não. Espera aí. Das duas, uma. Outra... 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 Outra esse lugar aqui. Não, espera aí. Pedra triângulo lá. Ah... Caramba, hein? É porque é o seguinte... Ali tem dois caminhos. De novo. É... É a análise do... Do... Do ambiente, né? Vamos dizer assim. Cara... Tinha o caminho pra baixo, o caminho pra cima. E esse caminho pra cima, você consegue ir mais pra cima ainda. Então, teoricamente, não é pra cá. Entendeu? Quer dizer, não era... É, não é pra cá mesmo. Ali, ó. Não é... Assim, era pra cá, então nós íamos para o outro campo. Pra pegar algum item. Ah! Ah! Essas aranhinhas são muito chatas. Anel raro. Obrigado por me mostrar onde tem... Onde tem coisas. É... É... Não tem nada aqui. Oh! Peraí. Colocando meu nariz aqui. Anel raro. Defesa 3 e equilíbrio... Opa! Ah! Olha que legal. Tem um a maisinho. Queda de dinheiro, saúde, defesa e equilíbrio. 10, 2. Não, filho. É pra... Hum! Meu espaço faz... Barulho, né? Depois eu melhoro isso aí. Não! Mão do globo ocular. Caminho do calcário. É, então. Obrigado. Mas, assim... É complicado, porque... Trocar de mapa. Ali nós temos a barreira. Lá, provavelmente, aquele item é pra quebrar essas barreiras. Só que nós não temos espaço... Nós não temos... O pulo, levitação ou o que seja. Nós temos a chave da mina, o que permite naquela porta, teoricamente. E aqui em cima também precisa de um pulo, alguma coisa, que nem ali. O que dá pra fazer depois é ver no C4 e ir indo lá e liberar aquilo. Aqui é a saída, a caminha de calcário, exploramos tudo. Mas tudo bem. Então, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, questões, curtidas, compartilhadas. A inscrição no canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até a próxima.